Ele gosta das pessoas, das plantas e em especial dos IPs. E tem um projeto muito lindo chamado Cores do IP. Falei certo? É isso, doutora Dilson? Falou correto. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Aliás, ontem fez 33 anos que você e a Susan Germer plantaram o IP conosco, o número 33. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Quando começou, foi ali em 2007, é isso? 2007. Eu morava no Bom Retiro, no bairro Bom Retiro, por 30 anos morei ali. Gostava muito dos IPs que estavam naquela região. Nas casas, a maioria tem IPs plantados. E aí a beleza da planta em si e pensei, por que não fazer esse tipo de plantação como se faz no Japão com as cerejeiras ou aqui em Frei Rogério. Convidei a minha turma de Stamptist do Clubinho, que está fazendo 42 anos e recebi o apoio do publicitário e grande amigo José Geraldo Fal, que você entrevistou aqui recentemente. E ele me apoiou e fizemos, então, o projeto. Apresentamos ao órgão ambiental e passamos a fazer plantio, parte deles, em outras residências também, mas na beira do Rio Itajaí Assu. No dia 3 de novembro de 2007, nós plantamos as duas primeiras mudas na frente da prefeitura. Tem uma escadaria, a número 1 e a número 2 estão ali. E o José Geraldo Fal, junto com o Michel, Jean Carlos Michel, que era presidente do Jeep Club, plantou junto com a gente. Você poderia ter plantado qualquer outra árvore, por que em especial IP? Há uma característica muito importante. Primeiro, ela é a flor dela, é símbolo do Brasil, não a árvore, a árvore é o pau-Brasil. Mas a flor é símbolo do Brasil, até um decreto do presidente Jean Carlos. A beleza da árvore está porque ela é uma árvore de cerne duro. Ela retira o dióxido de carbono da natureza, que é o vilão aí do efeito estufa. Ela retira com uma capacidade muito grande, por isso ela tem o cerne tão duro. A capacidade dela é espetacular. Ela retira o CO2 e coloca o oxigênio de volta à natureza. Ela ajuda, então, a fazer com que você tenha o ar realmente não poluído e retira. E o que é importante, ela usa esse dióxido de carbono para fazer a celulose, as suas fibras, e com isso ela tem uma capacidade extraordinária. Se você lembrar disso, 10 mil metros quadrados da Mata Atlântica, uma área de Mata Atlântica, isso corresponde a um campo de futebol, e ela é capaz de retirar as emissões de gases de um ônibus que anda em um ano 16 quilômetros por dia e que emite todo esse gás. Então, os IPs têm essa capacidade também de fazer exatamente esse trabalho. É uma árvore que vive cerca de 100 anos, embora a vida média é 60, mas você tem IPs na frente da casa do Fritz Miller, que foi o Fritz Miller que plantou. Soube, adei lendo que tem sementes que foram enviadas lá para o Japão e hoje estão florindo também, então, o Japão. É que, na realidade, a FURB fez uma apresentação aqui numa pós-graduação de meio ambiente e uma aluna, a Cristiane Ott Correa, ela fez um trabalho sobre a nossa plantação dos IPs. E isso foi publicado numa página da Unesco, que chama-se I'm Seat Changer. Eu sou mudador de cidades e fizeram uma postagem sobre a nossa reportagem aqui, do nosso trabalho do Cores do IP em Blumenau e foi publicado na Unesco. Página da Unesco, foi visto por um bilhão de pessoas. Pessoas no Japão viram entrar em contato conosco, um engenheiro que residiu no Brasil, já é falecido, faz dois anos que faleceu, chama-se Isanari Maeda. Trabalhou em uma siderúrgica volta redonda e, nesses dois anos que teve no Brasil, ele se apaixonou por IPs e, em 35 anos, na época, ele plantava IPs lá. Então, ele queria IPs que tivessem uma capacidade de sobrevivência no local frio que ele reside. Se tu lembrar, o Japão é um arquipélago, o norte vai até o sul e ele mora no sul, na última ilha. Tem Hiroshima, que é a penúltima, depois tem Kirishima. Ele residia lá, plantava IPs e me pediu IPs de São Joaquim, porque a temperatura em São Joaquim chega a menos 9 no inverno e ele queria IPs de lá, dado a temperatura dele lá. Como meus pais estão em São Joaquim, não foi difícil conseguir isso com o técnico agrícola. O técnico agrícola classificou oito árvores, catalogou, colocou todas as posições geográficas das árvores e nos mandou cerca de 400 mil sementes. E essas 400 mil sementes, após alguma dificuldade, por causa de ter que ter um certificado, conseguimos enviar essas sementes para o Japão. Esse engenheiro, além de fazer um bosque na casa dele, lindo bosque, ele distribuiu as sementes pelo Japão todo. Aqui em Blumenau existe uma cervejaria que, em homenagem ao projeto dos IPs, ela lançou uma cerveja, é isso? Sim, tivemos o privilégio de ser convidados para isso, porque como o projeto já tinha 176 mudas plantadas, eles lançaram uma cerveja com a etiqueta IP amarelo e nos chamaram para plantar um IP no bar da cervejaria, que está ali na Vila Germânica, tivemos a honra de plantar lá uma muda de IP, IP amarelo, e a cerveja leva esse nome. Quantas mudas hoje estão catalogadas e tiveram aí algumas famílias que fizeram parte, que ajudaram nesse plantio? Conta para a gente. São 176 mudas catalogadas, plantadas com horário, dia definido, e a fotografia das pessoas, das famílias que plantaram com a gente. Graças a isso é que saiu a referência na FURB e na Unesco. Uma mensagem final, então, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, amam as plantas e em especial os IPs. Bom, eu agradeço principalmente todas as famílias que participaram conosco do projeto até agora. Nós temos aí pessoas do exterior que plantaram com a gente. Navegadores suecos vieram aqui plantar conosco, isso é muito importante. Então, eu diria assim, quem puder, quem tiver um espaço na sua casa, plante um IP, plante um IP. Eu tenho preferência pelo IP amarelo, mas plante ele de qualquer cor, são quase 40 espécies diferentes, e a capacidade dele de, além de despoluir o ar próximo da sua residência, faz com que você embeleze a cidade nas suas floradas aí de setembro e outubro, principalmente, e melhorem a qualidade de vida das pessoas no mundo todo. Muito obrigada, doutora Dilson, pela sua entrevista, por falar um pouquinho mais sobre esse lindo projeto. Gratidão a você que ficou aí até o término da edição do nosso programa, acompanhou todas as matérias aqui. Lembrando que amanhã tem Gabi Kinesi, o direto da Grande Florianópolis, e eu, claro, volto na semana que vem, na quarta-feira, às 19h. Um beijo, tchau, tchau, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho